Olá meus amigos do seu, do meu, do nosso, meu nome é Pedro Henriquez, canal Tio Pedro e hoje eu tô lançando um novo quadro no canal, que é o quadro de entrevistas. Vai ser assim, as pessoas me enviam um áudio, eu passo pro celular pequeno e a gente ouve o depoimento das pessoas. E hoje a minha convidada de honra é minha amiga Isabela, né, Shedner e ela tá aqui pra dar o seu depoimento. Isabela, eu gostaria muito de fazer uma pergunta pra você. Como iniciou o seu problema visual? Você já nasceu com o problema? Você adquiriu esse problema ao longo da sua vida? Como foi? Conta pra mim. Então, assim, primeiro eu quero agradecer por esse convite, que meu amigo me seja. Muito obrigada, muito grata, viu? Bom, então foi assim, foi por causa de, a gente não sabe direito o que foi, foi por causa de um erro médico que eu confesso que eu tô com um pouquinho de, como eu posso falar, com um pouquinho de... Eu não me importo, eu não me importo, só falo deles prestarem mais atenção. Foi assim, foi por causa de um erro médico e descolamento de retina. Bom, gente, vocês viram aí, né, o depoimento da Isabela. Se desculpe, eu demorei um pouquinho. E só pra explicar uma coisinha, antes da segunda pergunta que eu fiz a ela, né, que eu vou fazer aqui, ao vivo, né. A Isabela, ela é portadora de deficiência visual, ela não enxerga nada, né, enxerga com coração. Então, eu quis trazê-la aqui hoje justamente por isso, né, pra ela dar esse depoimento pra vocês. E vamos à segunda pergunta, tá bom? Bom, então vamos à segunda perguntinha que eu fiz pra ela, que eu vou fazer aqui. Isabela, seus pais te apoiam em tudo, eles te apoiam no seu projeto, no seu canal. Como é que é? Eles te dão essa força pra você poder fazer esse seu projeto legal? Me responde pra mim. Bom, gente, tá aí a segunda perguntinha, né, os pais delas apoiam ela, os pais dela, melhor dizendo, apoiam ela, né, no projeto que ela faz, e é muito importante, né, gente, os pais apoiarem, isso é muito importante. Então, vamos à terceira perguntinha que eu vou fazer pra ela, beleza? Isabela, qual é a comida que você mais gosta? Conta pra gente aqui. A comida que eu mais gosto, assim, salgado, é coxinha, porque eu, meu Deus, eu gosto demais. Ela gosta de doce, né, e gosta de salgado, gosta de coxinha. Creme de avelã, é, realmente, é muito bom, viu? Vamos agora a outra perguntinha, né, a quarta pergunta, vamos lá? Próxima pergunta. Isabela, minha amiga, você tem muitos amigos? Como é que são as suas amizades? Você se relaciona com muitos amigos, assim, você tem muitos amigos nas redes sociais? Então, eu não tenho muitos amigos, todas as amizades, assim, que eu fazia e faço ainda, elas são falsas. Eu penso que é verdadeira, mas depois a frustração é enorme. Bem, ela gosta das amizades sinceras. Isso é importante, né, gente? A gente tem um amigo verdadeiro, um amigo sincero, né? Então, vamos pra quinta pergunta, vamos lá? Bela, quem são os seus maiores amigos atualmente? Quem faz parte da sua vida atualmente? Eu tenho dois maiores amigos. Em primeiro lugar, você. Sinceramente, nas amizades, eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Em segundo, minha professora. Eu não gostei dela, mas é de ciências. Ela me apanha muito, 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 muito mesmo. Tá aí, gente. Os maiores amigos dela sou eu. Obrigado, Bela. Muito obrigado por ter essa admiração à minha pessoa, por gostar da minha amizade. Também gosto muito da sua, viu? E vamos, né, os agradecer. Primeiro, eu vou agradecer a Bela. Bela, muito obrigado pelas perguntinhas que você me respondeu. Eu, né, agradeço imensamente a sua presença. Um beijo carinhoso no seu coração. Viu, gente? Lembrando que a Isabela é minha amiga, tá? Ela é portadora de deficiência visual, tá? Inteligentíssima. E muito obrigado, Bela. Obrigado mesmo, viu? Bom, gente, eu queria agradecer a atenção que vocês fizeram aqui no canal desse grande amigo meu, Pedro. E muito obrigada. Um beijo pra todos vocês. De nada, Bela. Foi um prazer, viu? Poder ter a sua participação aqui. Poder começar a iniciar esse novo quadro, né? Com a sua entrevista. E semana que vem vai ter mais, viu? Semana que vem vai ter mais. Se você gostou, deixa o seu joinha maroto. Se você tá caindo de paraquedas aqui, ó. Cai opos. Né? Se inscreva no canal, compartilhe suas redes sociais. E não se esqueça de acionar o sininho pra receber todas as minhas notificações. Tá bom? Desculpa aí, eu fiquei um pouquinho emocionado. Porque o primeiro vídeo de entrevista é sempre emocionante. Então, muito obrigado a todos. E até a próxima. Partiu!